Meu Amigo Meu Amigo brigou no meu carnaval Meu Amigo do Toco, o meu da rua comercial Meu Amigo Tribal brigou contra a roubo oficial municipal Mas ele não queria brigar no carnaval Ele só queria sair no Toco, o Conexão Tribal Porque ele parece intelectual O cara não soube nada, que é meu amigo e muito é legal Ele tem a admiração de tudo pessoal Um bem conhecido capoeirista magistral O cara não soube nada dessa reputação Mas a rapaziada ficaram aí com antecipação Porque todo mundo sabe o cara e o varão Ninguém falou de nada, ninguém avisou o valentão Todo mundo ficou aí pra ver sua punição Quando a briga começou, a galera gritou Daria uma ropertada, daria uma cabeçada Daria uma meia lua de frente, daria uma sarapada Todo mundo gritou Daria uma ropertada, daria uma cabeçada Daria uma meia lua de frente, daria uma sarapada Meu amigo brigou no meio do carnaval Meu amigo lutou no meio da rua comercial Meu amigo de bábrica, não tava um oficial municipal Mas ele não queria brigar no carnaval Ele só queria sair no Toco, o Conexão Tribal Porque ele parece tranquilo e racional O cara não soube nada e meu amigo é muito legal Uma batuta dessa luta regional Um bem conhecido capoeirista magistral O cara não soube nada dessa reputação Mas já rapaziada ficaram aí com antecipação Porque todo mundo sabe O cara é rei tubarão Ninguém falou de nada, ninguém avisou o valentão Todo mundo ficou aí pra ver sua polição Quando a briga começou, a galera gritou Daria uma ropertada, daria uma cabeçada Daria uma meia lua de frente, daria uma sarapada Daria outra vez, daria uma bofetada Daria uma cabeçada Daria uma meia lua de frente, daria uma sarapada Daria uma bofetada, daria uma cabeçada Daria uma meia lua de frente, daria uma sarapada Meu amigo brigou no meio do carnaval Meu amigo lutou no meio da rua comercial Meu amigo de barrigo com o carro mobiliar municipal Mas se ele não queria brigar no carnaval Ele só queria sair do bloco com este alfimbal Porque ele parece intelectual O cara não soube nada aqui, meu amigo, é muito legal Ele tem a admiração de tudo pessoal Um bem conhecido, um capoeirista madital O cara não soube nada dessa reputação Mas já rapaziada ficaram aí com a dissipação Porque todo mundo sabe do cara retubarão Ninguém falou de nada, ninguém avisou o valentão Todo mundo ficou aí pra ver sua posição Quando a briga começou, a galera gritou Daria uma bofetada, daria uma cabeçada Daria uma meia lua de frente, daria uma sarapada Daria uma bofetada, daria uma cabeçada Daria uma meia lua de frente, daria uma sarapada Todo mundo gritou Daria uma bofetada, daria uma cabeçada Daria uma meia lua de frente, daria uma meia lua de frente